Eu convidei um bofe muito power pra ficar aqui falando com a gente, gente. Então, sempre tive essa ideia. E aí eu ficava com essa vontade. Olha aí, gente! Eu não sabia que era uma pessoa muito power. Hablando espanhol? Vamos falar! Mas agora tá babado, meu amigo. Porque agora vem gente, ó. Tá vendo? Estefani, me gostaria que vineras a Espanha algum dia. Sim, Estefani, eu tenho um show, um concierto... Meu Deus! Deu meu nome, italiano, isso, né? Para os 40 principales. Meu Deus do céu! Mas aí agora fica o povo falando em outras línguas. Eu não posso ficar só falando português, senão eu vou perder os meus followers. Você tá certíssima, você tá muito bombada. Eu tô amando te ver bombando no mundo inteiro, meu Deus. Você sabe que hoje followers é tudo, né? Se a gente não tem os followers, a gente não consegue nada na vida, né? Você viu lá, enquanto eu tô pagando minha conta de luz ontem com followers? Você não viu? Exatamente! Menino! Conta de luz agora, só tem os followers que você nem precisa. Mentira! Conta de luz, de água, aluguelo... Mentira! Tô entrando nessa aí também, meu Deus! Dá a carteira dos followers, amor, é uma loucura. Você já não paga mais nada, é uma loucura. Não é pra que fazer show, pra que fazer novela, se lembra. Menino, menino, os followers são tudo. Ó, mas como eu tava falando aqui, tô muito feliz porque me juntei a vocês no time da Renault. Muito bem-vinda! Isso é muito chique, gente, porque assim, a campanha que você abre assim... Eu cheguei com carisma, mas quando você abre a foto e tem o Bruno assim, pau! É uma chuva de poder, de beleza. De poder você! Poderosa! Tipo... É você! Né? Aí eu tô numa campanha do lado de um homem desse, gente. Inclusive, manda um beijo pra Giovana. Tá aqui! Tá aqui! Ela tá aí, manda um beijo. Ela só vai te mandar um beijo também. Amo muito! Da festa da Renault aqui em casa, que você veio, lembra? Olha, a Renault... Nada é pura a casa. ...a muito tempo. Foi muito louco a Renault, que eu fui numa festa... Eu tava, ó, sem pegar ninguém, ó. Aí falei assim, preciso muito fazer alguma coisa, sair. E tinha uma festa na casa de Bruno e Giovana. Exatamente. Fui pra festa, cheguei lá. Era a festa da Renault. Que festão! Festaço! Descobri que a Renault, que tem parente meu na Renault, eu não sabia. Olha aí! É mesmo? É, que a esposa do diretor é da Paraíba. Olha isso! Vimos da minha avó. Uma loucura, uma loucura! E aí, já fiz o meu business, né? Me aproveitei que tava lá na sua casa. Tá certíssima, deu certo. Entrou na campanha, embaixadora... É embaixadora? Embaixadora? Eu sou embaixadora junto com você, com a Marina, meu amor. Exatamente. Que Marina, nessa hora, deve estar fazendo novela, né? Ah, meu, eu tô ouvindo. Tu quer ver eu ligar pra Marina, Marina, vir aparecer? Liga aí. Meu querido, aqui a gente tem o poder. Eu uso o nome da Renault, eu consigo tudo. Vários followers, várias marinas, Bruno Galhaços, umas coisas muito bonitas. Renault é bom, mano. Renault é poderosa. É o time do poder. Dei Renault pro meu pai, eu dei Renault pro meus funcionários, isto, viu? Eu tô na mesma. Lá em Noronha é o quê? Renault. Aqui é o quê? Renault. Carro de papai é o quê? Renault. Amor, eu consegui vários, vários funcionários bafos só na esperança de ganhar um Renault fim do ano que vem. Quer ver como eu vou chamar? Isso é bom. Aliás, eu vi o que você fez lá na sua festa de fim de ano dos funcionários. Isso é maravilhoso. Eu só dei o Renault pra eles, cara. Olha aqui, Claudio. O Claudio, será que tá vendo a gente? O Claudio, com certeza, amor. O Claudio, se eu fizer xixi lá na gringa, o Claudio vai mandar mensagem e falou assim, eu xixi que você fez, foi ótimo, foi ótimo. O Claudio também, hein? Claudio, o Claudio esteja vendo. Ouviu isso? Tô esperando o meu também. E aí, tá? Eu ouviu. Oi, amor. Quem é o bota-cara aí? Tá com o chope no cabelo, né? Tá com a machara na cara. Você tá toda linda aí. Olha aí, eu tô toda cagada. Ai, amor, que eu tô gravando. Não, daqui a pouco eu vou pro Quinta da Anitta, meu show. Vocês podiam ir, hein? Olha, eu convidei vocês pro meu bloco. Eu quero ir. Eu tô ensaiando. Eu comecei a ensaiar. Vocês estão fazendo os egípcios. Não faz os egípcios, não. Vamos pro meu bloco. A gente tem que acordar, Pedro. Mas fala que a gente vai rapidinho. Bloco de dia, bloco família. Vai a Gila Ancelotti. Vai a Monique Alfradique. Vai todo mundo vestido com um clipe meu. Vamos. Vai todo mundo. Ó, você vai arrumar uma confusão familiar. Sábado, menino. Já foi uma vez, por favor. Renan, tá faminesa? Por favor. Vocês dois, por favor, avisam o Cláudio que eu tô esperando o meu Renault. Eu aviso. Vocês avisam ele? Eu não sei se ele tá assistindo. Meu pai, o meu pai. O meu pai vim me matar porque ele tá de namorada nova. Mas ele pegou umas 30 mulheres por causa do carro que eu dei pra ele. Pegou umas 30. Chegou lá em casa cada fim de semana. Ele chegou com uma namorada diferente e falou, ó, esse carro que tu me deu, minha filha. Isso que é um carro aqui. Ah, moleque, eu peguei. Beijo, meu amor. Vou convencer ele de ir lá na quinta, hein? Convence. Eu vou chamar a Marina Rui Barbosa. Espera aí. Chama, chama a Marina. Eu tenho certeza que ela vai me atender. Vai, chama que eu vou ficar aqui vendo a conversa de vocês. Ó, meu assessor Paulo tá falando que vocês fizeram egípcios quando eles chamam pro bloco. Vou matar vocês, hein? Nada é disso. Olha aqui. A gente chegou no dia seguinte. Não, mas é sábado, garoto. Sábado, bloco, sábado. Agora, depois de manhã. Mas vai ser o bloco ainda? Vai no Rio. O bloco que tu foi. Eu não sabia, meu Deus. Você amou. Ela vai. Ela tá falando que vai, Giovana. E você também, bora. Eu vou estar ensaiando. Eu tô ensaiando um filme, cara. Um filme novo. De nove da manhã e seis da tarde. O leite das crianças. Tem que ganhar o leite das crianças, meu Deus do céu. A Renan já deu leite até o ano que vem, amor. Pera aí. Calma aí. Eu vou chamar a Bruna. A Bruna. Ó, a Marina. Tô bem louca, Bruna. Eita, meu Deus do céu. Vai. É que a Ju tá aqui. A Ju Pedrosa tá. Bruno, Bruno. Vou chamar a Marina. Pera. Vai, chama, chama. Eu vou continuar aqui. Beijo. Tchau. Bastante. Tchau.